Música Chegou, sorriu Penseu, depois chorou e então fui eu Quem consolou sua tristeza na beleza de que amor Tende suas faces mais de bom para fazer espaço Depois fui eu quem até lembrei assim sou eu então Me consolou e o nosso amor mostrou que veio pra ficar Mais uma vez por toda a vida Boa é mesmo a mala é paz Brincas com o cara mais Chegou, sorriu e o céu Chorou e então fui eu Quem consolou sua tristeza na beleza de que amor Tende suas faces mais de bom para fazer espaço Trouxe o meu pra ficar Mais uma vez por toda a vida Boa é mesmo a mala é paz Brincas com o cara E aí Pensei Amém. 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 Amém.